E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui, seguinte, segue no Instagram, tá aí na descrição, ou aqui na webcam, sei lá, e já que a gente tá aí nessa maratona de vídeos do GTA San Andreas, mais famosos, mais vistos no meu canal, é os vídeos de tsunami, esses desastres, é... Da Naturiza, e eu sempre quis saber como é que era o tsunami no GTA San Andreas, esse tsunami aqui não é da versão nova, tá, é da versão do trilogy, né, da edição definitiva, é da versão lá do Playstation 2, mais que tem PC e tal, e vou ficar atento aqui pra ver se vai sair, A pessoa que eu comprei na versão do Playstation 5, certo? Eu não comprei a versão do PC, ver aí se saíram alguns modsinhos legais aí, interessantes, quem sabe eu compre e trago pra vocês, certo? Então vamos ver aqui como é que é o tsunami no GTA San Andreas, esse canal aqui é um canal que faz vídeos na GTA... Olha isso, mano! Nossa, ele pulou do pré... Ih, caramba, tá voando esse negócio aí? Cara, o barco mais ruim, mais chato de guiar é esse barco aí, mano, meu Deus do céu, ou... Dá até raiva, cara, tem aquela missão lá do OG lá que você persegue ele... Olha só, mano... Nossa... Olha aí o tsunami do GTA San Andreas... Aí... Não pega o mapa todo também, né, esse, né? Tá, mano... Tá, mano... Ué... Ó, daria uns vídeos legalzinho, hein, mano... Nossa... Engraçado que os NPCs é como se tivesse acontecendo nada, né? É, mas no sistema do jogo não tá acontecendo nada, né? Tá, um doido que instalou aí uma água muito leve... Tô louca no... No game... É bem pare... Eita... É bem parecido com... Um... Um... Do GTA V, né? Só que eu queria ver uma vista... De cima pra ver... A... Ó, a casa do CJ... Ih, rapaz... A Goal Street tá toda inundada... Olha lá... É... Mano... É da hora até... Olha... Os caras ficam meio bugados lá... Eles andam dentro da água lá, mano... O Jeff curtinho, galera... Não é tão longo... Mas... Ó... É... É alto, mano... A água... Dá uns bugs loucos... Olha lá... A impressão que dá é que os caras tão debaixo d'água, mas você consegue ver... Olha lá... Exatamente isso que tá acontecendo... Você consegue ver... O... Os caras debaixo d'água andando, mano... Olha lá... Abaixo d'água lá... Rapaz... Olha lá... Tá bem... A água tá bem alta, mas... Tipo, você consegue... Ih, rapaz... Nossa... Travou o vídeo... Achei que... Pera aí... A internet da dona ramelada aqui... 300 mega pra travar no vídeo... Ih, rapaz... Faleceu ali... Foi muita... Ó... O que eu queria ver? Um aviãozinho... Sobrevoando... Ih, rapaz... Não deu pra ver muita coisa não... Não deu pra ver muita coisa não... Que ele já se jogou na água... É... Fica bem fundo mesmo, ó... Mas... Mano... Olha lá... É como se não tivesse nada, véi... Só o CJ que nada ali, ó... E o povão... Andando... Tranquilamente ali... Como se tivesse em Atlântida, tá ligado? Bom... Provavelmente vai na... Os caras vão lançar aí pro... Uma versão aí do... Vão fazer um tsunami aí pro preço... Na versão nova... É, ó... E aí eu vou ficar atento, né, mano... Pra ver se vale a pena, né, mano... Comprar dois GTA... Ainda mais por esse preço aí... Absurdo... É quase 600 pau, irmão... É meio... Ó... É meio... Bugadinho, né, mano... Porque... Diferente no GTA... 5... Os carros não conseguem circular, não... É água mesmo... Mas... Ele nada... Os NPCs aqui, ó... Tudo normal... Então esse é o tsunami no GTA San Andreas... Curte aí, galera... Comenta... É nóis... Tamo junto... Fui!